O homem de 72 anos, que tinha problemas crônicos de saúde, deu entrada ao Hospital Santa Rita na última sexta-feira em Ampere. Ele foi internado e logo depois transferido ao Hospital Regional em Francisco Beltrão, porém não resistiu e morreu na tarde desta segunda-feira. O laudo médico apontou como causa da morte síndrome respiratória aguda, que pode ser causada por vários tipos de vírus, entre eles o coronavírus. Apesar de o homem falecer em decorrência de problemas respiratórios, a Secretaria Municipal de Saúde de Ampere não confirma que o caso se tratava de um suspeito de coronavírus. Segundo o secretário municipal de saúde, ele nem chegou a ser notificado como suspeito da doença. Mesmo assim, o corpo saiu aqui de Francisco Beltrão em um caixão lacrado e foi direto para o sepultamento sem ser velado, para evitar riscos de contaminação. Agora, os órgãos de saúde aguardam o teste para coronavírus, o que deve apontar oficialmente a causa da morte. O resultado deve sair ainda esta semana.